Se você gosta do nosso canal aqui no YouTube e quer aprender física, isso mesmo, física, eu recomendo o canal Assim é Fácil do professor Giovanni Pessoa. Link na descrição e no comentário fixado. Dê uma olhada no canal Assim é Fácil. Se você gostar, inscreva-se e deixe um comentário dizendo que foi até lá por indicação do professor Demóclis Rocha. Fazendo isso, você aprende física e ajuda o nosso canal. Canal Assim é Fácil com o professor Giovanni Pessoa. Eu recomendo. Agora vamos partir para o nosso vídeo de hoje sobre nomenclatura dos polígonos. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Quando o polígono tem três lados, qual que é o nome dele? Professor, esse é Fácil, professor. Quando o polígono tem três lados, o nome dele é triângulo. E quando o polígono tem quatro lados, qual que é o nome dele? Ah, professor, esse é Fácil. Quadrado, né? É, cuidado aí. Será que qualquer polígono de quatro lados é chamado de quadrado? Professor, mas o quadrado não tem quatro lados? Sim, um quadrado tem quatro lados. Todo quadrado tem quatro lados. Mas nem todo polígono de quatro lados é um quadrado. Como assim, professor? Observe o seguinte polígono. Está vendo esse polígono aqui? Quantos lados ele tem? Um, dois, três, quatro. Esse polígono aqui é um quadrado? Ah, professor, estou entendendo. Esse polígono que você desenhou tem quatro lados, mas ele não é um quadrado, né? Exatamente. Então, qual é o nome genérico de um polígono de quatro lados? É um quadrilátero. Cuidado. Professor, quer dizer que qualquer quadrado é um quadrilátero, mas nem todo quadrilátero é um quadrado, né? Exatamente. Você está entendendo. E se o polígono tiver cinco lados, você lembra qual que é o nome dele? Veja só esse exemplo aqui. Temos aqui a representação de um polígono com cinco lados. Se ele tiver cinco lados, o nome é pentágono. Inclusive, tem um prédio muito famoso nos Estados Unidos que tem esse nome aqui, pentágono. Ele tem um formato assim, com cinco lados. O próximo é um polígono com seis lados. Se ele tiver seis lados, qual que é o nome dele? Veja aqui um exemplo de um polígono com seis lados. Temos três aqui, mais três aqui, seis lados. Se ele tiver seis lados, o nome dele é hexágono. Parece que no sul do país, aqui do Brasil, em vez de hexágono, o pessoal fala assim, hexágono. Algumas pessoas falam hexágono. Aqui no Nordeste, a gente fala hexágono. É o nome genérico de um polígono que tem seis lados. Esse tipo de formato aqui é muito importante na química. Vocês vão ver no futuro que existem alguns compostos químicos que tem esse formato aqui. Se eu não me engano, é o benzeno, algo assim. Então, esse formato é muito importante que você conheça. Se tiver seis lados, é o hexágono. Se o polígono tiver um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se ele tiver sete lados, o nome que nós vamos dar é heptágono. Esse prefixo dessas palavras aqui me lembra os títulos quando uma seleção é campeã mundial. Por exemplo, se ela tiver seis títulos mundiais, ela será hexacampeã. Se ela tiver sete títulos mundiais, ela será heptacampeã. De forma semelhante, se um polígono tiver seis lados, ele é um hexágono. Se um polígono tiver sete lados, ele é um heptágono. E se o polígono tiver oito lados? Por exemplo, esse polígono aqui que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lados. Se ele tiver oito lados, ele será chamado de octógono. Por exemplo, tem umas lutas aí, se eu não me engano, no UFC, as quais ocorrem em um ringue, cujo formato é esse aqui, um polígono com oito lados. O ringue é conhecido como octógono, porque tem o formato de um polígono com oito lados. E se o polígono tiver nove lados? Por exemplo, esse aqui que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove lados. Se o polígono tiver nove lados, como esse aqui, ele será chamado de eneágono. Exatamente. Vamos partir para o próximo. E se um polígono tiver dez lados, como ele será chamado? Como, por exemplo, esse que nós temos representado aqui, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez lados. Se ele tiver dez lados com esse aqui, ele será chamado de eneágono. E vamos para o próximo, como, por exemplo, esse aqui, que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze lados. Se ele tiver onze lados, como esse aqui, ele será chamado de eneágono. Exatamente. Cuidado. Decagono é o nome genérico de um polígono de dez lados. E eneágono é o nome genérico de um polígono com onze lados. E se o polígono tiver doze lados, como, por exemplo, esse aqui, que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze lados. Bom, se ele tiver doze lados, como esse aqui, ele será chamado de dodecagono. E vamos para o próximo, como, por exemplo, esse que nós temos representado aqui, que tem quinze lados. Bom, nesse caso, o nome será pentadecagono. Pentadecagono é o nome genérico de um polígono de quinze lados. Não confunda com pentágono. Pentágono é o nome de um polígono que tem cinco lados. Agora, o pentadecagono é um polígono que tem quinze lados. Finalmente, se o polígono tiver vinte lados, como esse que eu tentei representar aqui, o nome dele será icoságono. Professor, são muitos nomes, professor. Olha, e existem mais nomes. Eu vi na internet que existem nomes para polígonos com outras quantidades de lados, tá? Mas esses aqui são os que a gente encontra normalmente nos livros. Dentre esses aqui, existem alguns que são mais populares. Por exemplo, você tem que saber que um polígono de três lados é um triângulo, que um polígono de quatro lados é um quadrilátero, de cinco lados é um pentágono, de seis lados é um hexágono, de oito lados é um octógono. Bom, esses que eu marquei são aqueles que eu acho que aparecem com mais frequência nas questões. Mas, se você quiser se dar bem mesmo, é importante que você conheça todos esses aqui de cor, tá? Professor, e como é que eu vou memorizar todos esses nomes? Sempre que você precisar, você pode dar uma olhada nesse vídeo aqui. Mas, mais do que isso, o que te vai fazer memorizar esses nomes todos aqui é o seguinte. À medida que você for resolvendo questões sobre polígonos, você vai notar que algumas questões, em vez de dizer o número de lados, a questão vai dizer o nome do polígono. Então, aí você vai ter a necessidade de lembrar. Um dó decágono tem quantos lados mesmo? Se você não souber, você volta aqui, ou então faz a sua lista, né? E vai dar uma olhada. Um dó decágono é aquele polígono que tem doze lados. Então, à medida que você for resolvendo questões e mais questões, você vai acabar memorizando o nome dos polígonos. Lembre-se que o nosso cérebro só guarda a informação que for útil. Então, para que seu cérebro considere essas informações como úteis, é necessário que você perceba no cotidiano da resolução de questões, que é importante saber, o nome dos polígonos de acordo com a sua quantidade de lados. Então, não se preocupe em memorizar essa lista toda agora não. À medida que você for resolvendo questões e mais questões, você vai acabar memorizando. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser ver mais vídeos sobre geometria aqui nesse canal, deixe um comentário dizendo assim, Eu quero mais geometria no canal. Eu vou gostar de ver esses comentários e futuramente a gente pode trazer mais vídeos como este aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus